E não é que 2019 está chegando ao fim? Que ano, gente! Que ano intenso, que ano tenso, que ano cheio de aventuras no mundo, no Brasil e aqui na nossa alaria. Mas hoje eu tô aqui pra dizer pra vocês que eu e toda a nossa equipe quer agradecer muito pela companhia ao longo desse ano de muitas aventuras. Esse ano a gente passou por muita coisa e pelo Encontro de Tradições, pela segunda edição desse evento que é tão especial pra nós. Foi muito, muito trabalho e muito aprendizado. E a gente tá aqui hoje pra desejar que essa mudança de ano, essa mudança de décadas que vem ali, nos traga muita paz, muito amor, muita esperança, muito desejo de criar e muita vontade, muita mesmo, de olhar pro outro, olhar o próximo, olhar as múltiplas culturas que fazem desse nosso planeta um lugar rico e maravilhoso pra gente aproveitar e receber todos os bênçãos que a diversidade traz pra nós. A gente tá muito feliz por ter passado esse ano intenso e já estamos preparando aí as novidades do ano que vem. E a gente quer te convidar, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, aproveita e já se inscreve agora, dá esse presente de Natal pra gente que trabalha o ano inteiro pra ver você aqui, conhecendo um pouquinho mais sobre a cultura da tradução popular e acompanha nas nossas redes sociais o ano de 2020, cheio de história nova, cheio de história boa pra contar. Fica aqui o nosso desejo de um novo ano e de uma nova década de união, de esperança, de abraços, de beijinhos, de música, de dança, de festa popular na vida de todos nós. A gente vai aproveitar o Natal com muita filha de reis pra descansar um pouquinho e a gente volta em 2020 com muita vontade de fazer mais, de fazer melhor, de criar, de criar junto com todo mundo que quiser vir pra essa grande festa da cultura e da tradição. Boas festas, um bom Natal, um bom novo ano, uma boa nova década e que a gente consiga fazer muito mais pra aproveitar a beleza e a diversidade do planeta. Eu te vejo em 2020. Até já, já.